Pereira, Pereira dominou no fundo do campo outra vez com o Paulo Sérgio, não domina mas consegue evitar que ela saia pela linha de lado Recorda ali na ponta direita, pé direito na bola, suspendeu pro Marcel por trás dele, está cortando o zagueiro O Arthur está marcando uma falta do Marcel, em cima do atacante vai dar cartão amarelo Deu o pênalti Deu o pênalti, deu o pênalti Preparado o Roger pra cobrança no pênalti, atenção, vai pintar o primeiro gol na partida do Grêmio Roger autorizado, foi pra bola, tirou o gol Gol! O Roger para o Grêmio Um pênalti estranhamente marcado, é verdade Um pênalti que quase nunca é marcado, é verdade Mas um pênalti que existiu, segundo o depoimento do nosso Chico Garcia E que o Roger está conferindo e marcando o primeiro gol do Grêmio Tocando a bola no canto, direito rasteiro, vencendo o goleiro Ganato Grêmio 1x0, 13 do primeiro tempo, o número do gol é Roger Roger dominou, vai tentar vencer o Júlio César, venceu, partiu pra dentro da grande área Ganhou de mais um, caiu o pênalti Pênalti outra vez, cavado pelo Roger E o juiz não teve nenhuma dúvida em marcar e vai dar cartão amarelo para o Chico Roger vai tentar marcar o segundo gol do Grêmio na partida aqui no Estádio Olímpico O árbitro vai autorizar, Roger, ele sofreu o pênalti Atenção, torcedor gremista calado aqui no Estádio Olímpico Esperando para gritar, junto comigo, o grito de gol Roger na bola, tirou o gol 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 Roger Cavou tudo Com a categoria que Deus lhe deu O maior jogador do Grêmio nessa temporada Que ninguém mais pensa em tirá-lo do time Seria um absurdo, seria um atentado contra o futebol Que Roger fique em campo jogando tudo isso que joga E que o futebol seja protegido dos ruins Porque com o Roger em campo o futebol ganha qualidade O futebol ganha técnica, ganha graça, ganha ternura E ganha competência O Roger está fazendo 2 a 0 13 minutos de etapa complementar Dois gols de Roger Dois gols na cobrança de pênalti Grêmio, Grêmio 2 Zero para o Atlético Dois gols de Roger Grande do perenho do William Magrão Vai marcar mais um para o Grêmio Atirou, Galato, Galato, Galato Voltou a bola para o Magrão Pênalti O Galato derrubou o William Magrão Cometeu o pênalti O árbitro marcou de novo Galato ficou irritado O pênalti está marcado Pois é, e hoje Roger tem essa chance Ele outra vez colocado para a cobrança no pênalti Marcado pelo senhor Guilherme Sereta de Lima Atenção Rio Grande, atenção Brasil Mãos na cintura de Roger Autorizado pelo juiz da partida Foi para a bola Calmamente Parou Atirou Gol 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 O Roger para o Grêmio Snobando categoria Dando uma paradinha O Galato esboçou E para o canto direito Para o canto direito Ele meteu no canto esquerdo Tirando completamente qualquer possibilidade De defesa do goleiro do Atlético Paranaense Roger está fazendo o terceiro gol Três para o Grêmio Zero para o Atlético do Paraná Uma grande vitória que o Grêmio está construindo aqui no estádio Olímpico E três gols de Roger Em três cobranças de pênalti 28 minutos Etapa complementar O número do gol outra vez é Roger E cinco E dois Um T 오믐 Veio E agora Os Port Legal P E Ap isa